Os promotores saíram de Goiânia e chegaram à Abadiânia no final da tarde. Eles protocolaram na justiça o pedido de prisão preventiva do médium João de Deus por inúmeras denúncias de abuso sexual. Durante o dia, o estacionamento da casa Dom Inácio de Loyola, onde o médium fazia os atendimentos, ficou praticamente vazio. João de Deus foi ao local na parte da manhã, mas permaneceu por apenas alguns minutos. Essa é a primeira aparição do médium, desde que as denúncias de abuso sexual vieram à tona. João de Deus foi levado até a sala, onde acontecem as cerimônias religiosas, e falou rapidamente. Agradeço a Deus por estar aqui e ainda sou João de Deus. Mas quero cumprir a lei brasileira, pois estou na mão da lei brasileira. O João de Deus ainda está vivo. E a paz de Deus que esteja com Deus. Nesse momento, nossa produtora foi hostilizada. Não pode ser mais. Na hora de ir embora, João de Deus se defendeu das acusações. Agora a justiça vai analisar o pedido de prisão preventiva protocolado pelo Ministério Público. Nesse caso, uma eventual prisão não pode ocorrer à noite, porque a legislação não permite. Segundo os funcionários da casa Dom Inácio de Loyola, depois da passagem por Abadiânia, João de Deus passou mal e viajou a São Paulo. Em Goiânia, os depoimentos das vítimas continuam. Até agora, mais de 300 mulheres fizeram denúncia contra João de Deus. Esta dona de casa, que não quer se identificar, conta que o abuso ocorreu num momento de fragilidade, quando foi em busca de um tratamento espiritual. Ele começou a passar a mão no meu seio, começou a passar a mão em mim, nas minhas partes íntimas. E ele falou assim, e se você falar para alguém o que eu faço aqui, todos aqueles espíritos que te atormentavam, que te atazanavam, eu vou fazer eles te matar.